O exército de você e o grupo na faculdade da Comissão, eu sou o presidente da Igreja. Obrigado, senhoras e senhores, e a gente vai agradecer de meu companheiro com a missão da Universidade de Alônia, do povo de Cunhari, da Nova Iorque, da Igreja. E se você está agradecendo, que eu venho e venho e venho e venho e venho e venho e venho para a missão da professora professora de Mestre. E se eu sou o presidente, eu vou falar que eu já falei, está bom, pois, e ele vai lá na política, a minha sala também. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.